O que é a projeção do Banco Central? Acham que pode ser um pouco acima, mas mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então, acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. Então, vamos lá. E aí